Hello, meus amores! Tudo bom com vocês? Vim aqui a pedido das minhas seguidoras lá do Instagram, loucas e enlouquecidas, me pedindo pra fazer a maquiagem e o cabelo que eu usei na minha última viagem, que foi Londres, foi onde eu passei o meu Réveillon. Quem acompanhou os vlogs aqui, fala pra mim nos comentários. Quero muito saber se vocês assistiram e se vocês gostaram. Se não assistiram, vou deixar eles linkados aqui nos cards pra vocês, então assistam os vlogs de viagem, que estão muito legais. E quem me segue lá no Instagram foi a maioria das pessoas que me mandaram mensagem por lá, então se você não me segue no Instagram, segue agora, mamacastilho, tudo junto. Minhas seguidoras maravilhosas pediram muito pra reproduzir essa maquiagem que eu usei na minha viagem, que é uma maquiagem super fresh, básica, prática, assim, do dia a dia. O cabelo também que eu fazia, esse cabelo é um penteadinho que eu sempre faço, eu gosto muito, no meu dia a dia eu uso muito, e lá eu usei com várias fivelas diferentes. Então hoje eu vou ensinar a maquiagem que eu fazia em Londres e também o penteado. Então acompanha esse vídeo pra pegar todas as dicas, tem muita diquinha de necessário de viagem, de produtos, então vem comigo. Bom, então eu vou usar os primers que eu levei pra viagem. Eu sempre levo dois primers porque são os que eu uso aqui mesmo, então eu escolhi dois com texturas diferentes. Por quê? Porque eu gosto de ter uma pele hidratada, principalmente no frio, mas eu também gosto de disfarçar os porinhos. Então o Meteor Heats, ele deixa minha pele hidratada e bastante iluminada, e o Porefessional da Benefit, ele deixa os porinhos mais selados. Então vamos lá, eu vou aplicar o Meteor Heats da Guerlain no rosto inteiro. Agora o Porefessional eu vou aplicar só onde eu tenho os poros mais dilatados, ou onde eu produzo mais oleosidade, que são nos mesmos pontos, né? Então na zona T, na maçã do rosto, onde a gente sente os poros mais aparentes, e vou aplicar um pouquinho no queixo também. De base eu vou usar a minha preferida do momento, é até chato, porque em todos os vídeos eu tô usando ela, mas é porque realmente ela tem uma cobertura muito legal, essa base, e um acabamento leve, então ela não fica grossa, você não sente sua pele pesada. E pra viagem é a melhor coisa. Uma maquiagem que dura o dia inteiro, dê uma cobertura legal, mas que não te dê uma sensação de desconforto. Então vou usar a Forever Undercover da Dior. A minha cor dela é a 025, e eu vou aplicar com esponjinha e com pincel, que eu gosto de dar uma misturada nos dois. Bom, apliquei a base com pincel, e você já vê que ela dá meio que um blurzinho na pele? Porque ela tem esse efeito mais sequinho. E depois eu só venho dando um retoque com a esponjinha, a coisa mínima é que eu gosto de deixar ela bem assentadinha, e não gosto que fique marcando as cerdas do pincel, que às vezes acontece. Então também pra pegar esses cantinhos, com o cantinho do olho e tudo mais, aqui pertinho do cabelo, eu vou dando acabamento. De corretivo eu vou usar o Radiant Cream Concealer da Nars, que é um dos meus preferidos, porque ele é bem sequinho também, faz uma cobertura legal. E lembrando que eu vou deixar os links de todos os produtos que eu usar nessa maquiagem aqui no box de informação, com as informações de cor e tudo mais, pra vocês comprarem certinho. Agora eu vou dar uma dica que eu sempre faço nas minhas maquiagens, que é primeiro eu aplico todo o corretivo nos pontos onde eu gosto, né? Que é abaixo dos olhos, na zona T. Eu gosto também um pouquinho no arco do cupido e um pouquinho no queixo, pra dar um ponto de luz, sabe? Uma iluminada bem leve. E a dica que eu dou é sempre você espalhar essa parte abaixo dos olhos, por último, deixar ela secar o quanto mais tempo. Esse corretivo já é um pouco mais sequinho, só que eu gosto de deixar ele assentar bem, pra não tirar de onde eu quero tirar, sabe? Eu tenho a sensação de quando o corretivo é muito líquido, e você logo espalha depois de aplicar, ele sai do lugar e aí você tem que passar mais uma camada e tudo mais. Então eu gosto de deixar o produto assentar na pele. Aliás, tudo isso é muito importante em todos os passos da maquiagem. A base tem que assentar, você tem que deixar ela dar uma secadinha, pra depois você aplicar o corretivo e tudo mais. Então isso são pontos assim que você tem que sempre se adentar à sua maquiagem pra conseguir o resultado desejado. Agora eu vou começar com a esponjinha, a espalhar todos os pontos de corretivo do meu rosto. Eu uso sempre a esponja porque eu gosto de deixar ele mais leve, e aquele blurzinho que a esponjinha dá. E deixo os olhos então por último. Agora pra selar essas áreas onde eu apliquei o corretivo, vou usar o pó que eu mais amo, que é o da Laura Mercier, que é um pó translúcido. Me apresentem aí algum pó, gente, que tenha a textura como desse pó, e seja tão fininho e assente tão bem. Ele é um pó que não cria camada, e ele super, super matifica as áreas onde você aplica ele. Mantém durante muitas horas do dia, então pra mim é o que dá mais resultado, e é o que eu sempre indico pras pessoas, é um pó que ele rende super, você aplica pouco produto, então ele dura bastante tempo, então vale o investimento, sabe? Eu tenho esse aqui menorzinho, que também pra quem não quer gastar logo de cara, comprando maiorzão, que é mais caro, testa esse menorzinho se gostar, aí compra um próximo. Eu aplico ele sempre com a esponjinha também. Essa minha esponja é a da Marissa Ad, ela tem um lado dela flat, isso é ótimo porque você já consegue aplicar certinho a parte em pó, e você não precisa misturar com a textura do que tá aqui na ponta, querendo ou não, a ponta tá com uma textura líquida, então você vai misturar texturas aí na esponja, vai ficar uma meleira. Então é ótimo você ter ou uma esponja só pra aplicar nessa parte de pó, ou essas que tem esse lado flat, pra você ter também uma facilidade de aplicar, porque olha como é fácil. Eu sempre tchutchu aqui, e já... E uma dica que eu posso dar pra vocês, é pra economizar espaço na necessária de viagem, optem por ter uma paleta que tenha vários produtos, e você vai economizar de levar tantas embalagens. Então eu tenho essa daqui da Smashbox, que eu gostei muito, ela é um lançamento, chama The Cali Contour, e ela tem aqui, ó, contorno, iluminador e blush. Então já quebra, assim, metade do espaço que eu ia usar, com muitas embalagens, e com ela eu consigo resolver a minha vida. O ótimo dela é que ela tem tons, assim, que na minha opinião são um pouco mais frios. Então pra inverno funcionou super bem, a maquiagem ficou super linda. Eu acho que se tivessem tons mais quentes, talvez eu tinha ficado meio laranja, sabe? Então super casou com o lugar que eu tava, com o clima e tudo mais. É ótima essa paleta, mas não necessariamente precisa ser essa. Mas optem por uma paletinha que consiga aí resolver a vida de vocês com pouco. Então, pra começar, eu já vou usar o pincel de contorno, só que eu vou primeiro aplicar nas áreas do meu rosto, onde eu não apliquei nenhum pó. E eu vou misturar esse tom, que é um pouco mais quente, com esse aqui um pouco mais bronzer. Tem um iluminado, sabe? E vou aplicar salpicando no rosto, só mesmo pra dar uma cor, mas sem pesar muito a mão. Por que que eu gosto de fazer esse passo? Porque normalmente eu tô bronzeada, e aí o rosto sempre é mais branco. Então, pra não ficar destoando muito, por mais que eu vá pra uma viagem de inverno e eu vou estar mais cobertinha, o meu pescoço dá a diferença do meu rosto. Então eu sempre dou essa bronzeadinha de leve. Agora, com o mesmo pincel, eu vou usar os mesmos produtos, só que eu vou aplicar eles na área do contorno, fazendo a marcação. O mesmo eu vou usar pra contornar o nariz, só que com um pincelzinho de nariz. Vou usar esse blush da paleta, que eu amo a cor dele, porque é uma cor mais malva, e é um tom que eu amo na minha pele. Então super casou essa paleta pra mim. Eu acho legal a gente ir na loja, testar paletas, pra entender qual que é o tom da sua pele, porque normalmente, quando são vários tipos de produtos diferentes, eles são relacionados a um tom de pele, pra fazer super sentido na maquiagem final. Então, essa daqui casou muito pra mim, esse tom eu adoro. E eu gosto de deixar o blush bem marcadinho, bem rosadinho. Se você não gostar de tanto, não precisa passar, é que eu gosto mesmo. Eu sempre levo aqui da maçã do rosto, até o final do contorno, fazendo uma linha. Bom, agora chegou a hora do iluminador, que também é uma coisa super pessoal, sabe? Se você não gosta de tanto brilho, não precisa usar tanto no iluminador como eu. Mas eu gosto de muito brilho de dia, e muito brilho à noite. Então, eu dou uma pesada um pouco no iluminador. Mas é sempre legal você saber dosar, sabe? Saber o iluminador que você vai usar durante o dia, se ele é ideal pra uma maquiagem pra dia, e aí você pode abusar dele. Se é um iluminador mais pesado, que você normalmente usaria à noite, então, acho melhor você nem usar ele de dia, senão você vai estragar. Só que à noite você pode carregar também, se você gostar. Esse aqui da paleta, é bem um tonzinho de iluminador mesmo, mais rosadinho. E ele é médio, ele não é tão, tão forte, e ele não é tão fraquinho. Então, eu acho que ele é um tom, assim, bem legal pro dia a dia, porque já fica na medida, você não precisa usar muito produto pra adquirir o efeito que você quer. E eu gosto de passar ele um pouquinho na bochecha, e na área de iluminador, na meia-lua abaixo dos olhos. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu faço, e como eu fiz na viagem, que deu super certo, nas fotos ficava muito linda, e eu acho que vocês vão gostar de usar no dia a dia também. Eu começo aqui na meia-lua abaixo dos olhos, e vou trazendo pro blush. Uma coisa que eu acho que fica super delicada também, é você passar aqui, assim, ó, em cima da pontinha do nariz, nunca aqui, sempre aqui em cima, pra dar uma empinadinha no nariz. Então, na altura da ponta do nariz, só que na parte de cima, eu acho que fica super delicado. E aí você puxa só um pouquinho. Depois que a gente passa o iluminador, dá uma quebrada um pouco no rosa do blush, que eu também gosto muito. Então, eu volto com mais uma camada do blush, só pra tapear o iluminador e eles se misturarem. E olha como fica uma pele fresh e delicada. Dá super pra você usar essa pele no verão. Eu só colocaria tons um pouco mais quentes. Mas você também gosta de tons frios no verão, dá super pra usar essa pele. E no inverno, eu acho que fica uma pele iluminada. Dá um efeito diferente, não tão mate, sabe? Fica bonito. Agora, pras sobrancelhas, eu vou usar o Full Proof Brow Powder, que é da Benefit. É um kitzinho de sobrancelha, simples, mas você pode usar qualquer kit de sobrancelha também, qualquer sombra de sobrancelha. O importante é que ela seja apropriada pra sobrancelha, assim ela vai durar o dia inteiro. Eu gosto muito dessa, porque é compacta, é bonitinha, o produto é bom. Então, eu sempre levo ela. Bom, agora o truque maior tá nos olhos. Na verdade, eu não levei nenhuma paleta de sombra pra essa viagem, eu levei essa única paletinha, e dela eu usei os tons que eu usei pra fazer o contorno no meu côncavo. A única coisa que eu mudei é que eu apliquei um pouquinho de iluminador na pálpebra que deu uma iluminada nos olhos. Então, isso é uma boa sacada também. Pra você economizar espaço na sua necessaire, você utiliza de produtos que não tem essa função, pra essa função. Deu pra entender, né? Então, usa outros produtos pra sombra, ou pra blush, ou pra batom, enfim. Com o mesmo pincelzinho que eu fiz o meu contorno de nariz, eu já marco o meu côncavo também. Na verdade, eu só marco o côncavo pra dar uma profundidade pro olhar. Quando eu saí à noite, na viagem, eu dava uma incrementada com essa corzinha aqui um pouco mais fechada, ou com até esse tom mais escuro da minha paletinha de sobrancelha. Então, só no cantinho mesmo do côncavo, pra dar uma cara mais noite pra maquiagem. Mas é apenas isso. Só mesmo profundidade nos olhos. E agora, com o dedinho mesmo, eu vou pegar o iluminador, vou misturar esses dois, e vou aplicar no cantinho interno dos meus olhos, puxando um pouquinho pra dentro, ó. Não só nesse ponto. Dá uma puxadinha pra dentro da pálpebra. Na maioria dos dias, lá, eu não usei cílios postiço. Alguns eu usei, outros não. Quando eu saí à noite, queria um olho mais chamativo, eu colocava uns cílios mais legais. Só que no dia a dia, eu tava só de máscara. E eu passei um delineador bem fininho. Então, em alguns momentos, eu tava com o delineador. Outros dias, eu tava mais natural mesmo. Só que na maioria deles, eu passei o delineador pra tirar uma foto bonita, né? Pra ficar toda arrumada. Então, vou fazer esse delineado hoje com vocês. Mas também é super simples. É mesmo pra realçar o contorno aqui da raiz dos cílios. E deixar o olho um pouquinho mais marcado. Mas bem fininho. Esse delineador que eu tô usando é da Smashbox. Eu conheci ele há pouco tempo. E eu gostei que a caneta dele é bem fininha. O delineador de caneta é o meu preferido da vida. Eu nem uso outro. Tipo, não gosto. Prefiro os de caneta que são mais práticos e rápidos. E a probabilidade de você errar é bem menor. Então, é muito mais fácil de usar. É bom passar um Curvex também quando você for usar só a máscara. Pros cílios ficarem sempre em pézinhos, sabe? O dia inteiro. E dar um acabamento mais bonito. E hoje de máscara, eu vou usar essas duas que estão sendo as minhas queridinhas do momento. A Better Than Sex da Too Faced. Que não é novidade pra vocês. Eu sempre mostro ela aqui. A única diferença é que essa é a prova d'água. E é a que eu mais tô gostando. Essa daqui eu recebi em dezembro da Ruby Rose. E eu amei demais. Demais, demais, demais. É a Trópico. A verdinha é de definição e alongamento. Então, é muito boa essa máscara. Testem e depois me falem. Agora pros lábios. Eu tô amando usar esse lápis aqui. Que é o Soar da MAC. E ele deixa o tom dos lábios muito bonito. Pelo menos o meu eu gosto muito. Mas é legal você sempre testar no seu cada lábio de uma cor. E às vezes fica um efeito diferente. Uma dica legal pra quem quer aumentar os lábios com o lápis. É você fazer o contorno em cima da linha do seu lábio. Um pouquinho pra fora. Não muito, tá? Senão vai ficar uma palhaça. Mas um pouquinho pra fora. Assim dá uma amplitude pro lábio. Ele parece um pouco maior. Depois eu deito o lápis e preencho. E pra finalizar, tem esse gloss aqui da Kiko Milano. Que é um gloss que eu amo. Eu já usava ele. Já tinha comprado em outra viagem. Comprei um aqui no Brasil. E aí chegou lá, eu tinha esquecido. Comprei mais um. Então, eu até mostrei no meu vídeo de compras de viagem. Depois vocês corram lá pra assistir. É muito legal esse gloss. Porque ele dá um plump nos lábios. Ele é pra dar esse efeito de lábio maior. Inclusive deixa geladinho e tudo mais. E ele dá um efeito muito bonito de gloss. E não é aquele gloss que... Sabe? Que empapuça. Que fica grudando. Ele é melentinho, como todo gloss. Mas ele é leve. Então, não deixa a boca melada, grudando. A cor dele é a 1 tuto rosé. E aí no gloss, eu não gosto daquela boca muito laqueada. Então, ainda estou me adaptando também. Tá vendo? Não é só vocês. Então, eu vou só dar uns toques. Tipo, umas pontinhas de gloss. E misturar. E aí vai dar um efeito de batom cremoso. Sabe? Bom, e é isso, gente. A maquiagem tá finalizada. Agora vamos pro cabelo. Vocês me pediram muito pra ensinar o penteado que eu tava fazendo lá. Que eu fiz a maioria dos dias. E é basicamente esse penteado que eu tava. Só que tem um toquinho um pouco diferente. Eu tenho alguns acessórios de cabelo que eu amo. E eu quero fazer um vídeo lá pro meu IKTV. Mostrando todos os acessórios, assim, que eu mais gosto. E quais penteados eu mais gosto de usar com eles. Então, me sigam lá no Instagram pra acompanharem esses vídeos também. É mamacastilho tudo junto. Vou mostrar eles aqui pra vocês, só pra vocês saberem. O que eu mais usei na viagem foi esse lacinho. Que eu acho super fofo. Que é o que eu vou usar hoje. E tem também esse de pérola que eu usei bastante. Que é super clássico. Uma coisa, assim, mais romântica. Nem todo mundo gosta de acessórios, assim, tão românticos pro cabelo. Mas é muito minha vibe. Eu gosto bastante. Então, o que que eu fazia? Eu pegava essas duas mechas aqui da frente. E torcia. E colocava pra trás. Pronto, acabou. E aí eu pegava o lacinho, que é uma fivelinha. Passava a fivelinha aqui. E... Prendi. E é isso, gente. Super simples. É um torcidinho que dá todo um efeito especial pro cabelo. Parece que você fez um mega penteado e nem é super fácil. Então, é basicamente isso. Eu acho que fica tão bonito. E combina, né? Com a Europa. Fica aquela coisa clássica. Mais romântica e tal. Fica chique. Então, eu fazia sempre esse penteado. Eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem e do penteado. E também das dicas de como economizar espaço na sua necessaire. Como usar um produto só pra fazer coisas diferentes na sua maquiagem. Que isso tudo vai te ajudar na hora de montar a necessaire de viagem mais compacta. Digamos assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram. Também deixar seu comentário falando o que vocês mais gostaram. Se tem algum produto que vocês também usam. Outras coisas que vocês querem ver aqui no canal. E tudo mais. E é isso. Um super beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau. E a dica que eu dou é sempre você espalhar essa parte abaixo dos olhos. Vai iluminar tudo agora. Porque ele dá um plump, sabe? Deixa aquele lábio caliger. Nossa, enrolei pra falar.